Olá, sejam bem-vindos e chegamos à ExpoMoto 2024 e vamos começar aqui a mostrar o primeiro pavilhão e eu vou começar aqui pelo meu lado esquerdo e vou dar aqui uma voltinha, vai ser o primeiro vídeo de vários que vamos ter durante este fim de semana ou esta semana que nós estamos e a próxima semana toda a mostrar tudo o que é e o que está aqui na ExpoMoto. Vamos então aqui para o lado esquerdo, eu vou mostrar-vos aqui já a KTM, fazer aquela volta que me fiz há dois anos a mostrar-vos todos como se estivesse aqui a passear e a ver o que cá temos. Eu vou fazer por setores, não vou fazer tudo como é óbvio de uma vez só, mas vamos mostrar tudo o que cá temos em termos de modelos. Fica aí registrado para vocês verem, obviamente. Posso-vos dizer que da parte da manhã já anda aqui imensa gente, está muito bem composta à feira, vale bem a pena virem cá, pois está muito, muito, bem conseguida. Temos aqui então a KTM, com os vários modelos, e vamos agora então aqui ao lado temos aqui a Kawasaki, com este Moto 4, e ali a capa LX, mais pequenina, eu vou me intrometer aqui pelo meio, vou dar aqui uma volta e depois vamos lá dentro depois, vamos entrar, vamos ver tudo o que temos. Aqui a ninja, as verdinhas da Kawasaki, as verdinhas eu vou dar a volta e depois vou lá dentro para conseguirmos ver os modelos que estão na parte de dentro do stand, está para aqui já muita gente, eu vou aproveitar e entrar aqui para vos mostrar a Eliminator, Vulcan S, 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 Vul Obrigado. Vamos passar, vou aqui mostrar só mais estes modelos. E vamos agora ali começar, eu vou para aquela ponta, vou começar agora com a Yamaha, que está aqui ao lado também. E vamos começar aqui com o setor das bicicletas elétricas da Yamaha, os vários modelos que a Yamaha apresenta aqui na feira, do setor das duas rodas também com as bicicletas elétricas, vocês já sabem que tem lá e vou depois apresentar na loja. Agora, recordam-se da Neos? Pois é, esta cor bem bonita, não temos lá. E a nova, o novo modelo, a Ray ZR, a Ray ZR 125, é o modelo novo da Yamaha que vai surgir agora. E vou-vos dar aqui uma indicação de primeira mão, até aparece aqui a indicação. Vejam o preço. Eu vou aproximar para vocês verem. É uma 125 para 2.225, mais a legalização. E vocês têm aqui esta scooter com esta imagem espetacular, sem dúvidas. Vejam. Aqui é o pormenor para vocês verem e perceberem o novo modelo que vai surgir, a nova Ray ZR. Para vocês terem toda a noção espetacular. Simplesmente, obviamente quando eu estiver na loja irei mostrá-la mais ou pormenor, mas já fica aqui a ideia delas. Vamos aqui então para dentro. A Tricity N-Max, mais conhecida. Esta Tricity, nesta cor nova, a Tricity 125, a Tricity 300 e mais um modelo novo que está aqui, a XSR 900 com esta imagem dos anos 80, espetacular. A XSR 125, que vocês já reconhecem, e a XSR 900 GP. E que tal? Fantástica, não é? Quem não se lembra das motas dos anos 80 com esta imagem? Simplesmente fabulosa. Já temos pedida e mais uma vez digo-vos, quando estiverem em loja irei-vos mostrar tudo o que lá tenho de novo quando chegar, que obviamente vocês já sabem que é a apresentação. R6. Como vocês sabem, R6 é um modelo exclusivo, sem matrícula e sem legalização. Portanto, não é possível legalizá-la, apesar de vocês se perguntarem muitas vezes, é um modelo muito específico. Portanto... Voltando aqui a filmagem, estávamos a mostrar aqui a R6 e a parte agora das motas de todo terreno. Moto 4 110, com esta cor bem linda, e o Grizzly. Tracer 9 GT. Tracer 9 GT. Tivemos que fazer aqui uma paragem técnica e agora vamos avançar então para o restante e mostrar aqui os modelos que temos mais da Yamaha. E vamos ver aqui se eu consigo fazer o que ele está aqui a dar esta maluqueira mais uma vez. Bem, Tracer 9 GT+. Este modelo já mostramos na loja. Aqui a Tracer 7 GT na cor azul. Muito bonita. E vamos procurar aqui as restantes MTs. E a nova MT-09. Aquela que tanto se falar. E temos aqui estado à espera já delas. Quase, quase, quase aqui na entrega. Ver aqui as linhas dela. Obviamente vamos ver mais ou pormenor todo este modelo quando chegar na loja. Mas, para já, fica aqui a indicação dela para vocês verem. Este painel enorme se vê aqui. E depois temos aqui as restantes MTs. MT-125 na cor cinzenta. A nova cor está aqui. MT-03 que já vos apresentei aqui na loja. MT-07 cinzenta. Com as rodas espetáculo. Nova cor. E a MT-10 também. Já vos apresentei na loja. Temos depois aqui as Teneres. Esta versão, obviamente, a World Ride, toda equipada. E vejam aqui, com os depósitos extra. As Teneres normais. Todos estes modelos que já vos apresentámos aqui. Vamos, então, passar aqui por este lado. E vamos ver aqui a Wanda. Está aqui ao lado. E vamos, então, dar aqui uma espreitadela na Wanda. Aqui com as escutas. E vou-me já meter aqui para dentro, para vocês verem. Eu estou a tentar que vocês vejam ao máximo todos os pormenores, todas as motas da feira, para terem uma noção do que está cá a ser apresentado. Aqui a CB, a Grow e a seguir a CB. A CB-125F, nesta cor, bem gira. A ADV, também aqui. Os vários modelos aqui da Wanda. Eu vou... O stand da Wanda é um dos stands maiores, mais espaçosos, que temos aqui. Está aqui a Forza. Eu vou mostrar-vos aqui e vou fazer o stand da Wanda e depois venho para trás para vos mostrar o restante modelos. Vou só aqui espreitar-vos, que eu sei que vocês... Fantástico. As motas de monte. Vamos aqui... Para vocês verem. Aqui espreitar... Desculpa lá. Boa tarde. Eu depois vou dar aqui uma volta por fora para vocês verem. Eu vou tentar aqui ao máximo mostrar-vos todos os pormenores. E é como eu disse, este stand da Wanda é dos maiores que está na feira em termos de todo o tamanho dele. aqui é a CBR. Eu vou por fora pelo outro lado para vos mostrar o outro lado e depois venho pelo lado contrário para vos mostrar também tudo. Ok? Assim, ficámos com uma visão geral do tamanho. Vejam o comprimento deste stand da Wanda. Este está na Wanda, sim senhor, aqui com uma apresentação tremenda em termos dos seus produtos. eu vou dar a volta para depois terminar no lado contrário. Vou fazer uma volta completa para vocês verem. Vou por fora, vou fazer o andamento por fora, vou deixar aqui só estes senhores saírem e mostrar-vos aqui o stand da Wanda em geral. Teve um dia com muita gente mesmo, surpreendentemente satisfeito com a quantidade de gente que está e tem aparecido de cá. Portanto, vamos ter aí um fim de semana em grande de certeza absoluta com todos com toda esta gente a vir a ver a moto. Vamos então até ao fim. Cá estão as motas de todo terreno. vocês sabem, quem gosta, gosta, sem dúvidas. As CVs aqui. Bom, e agora vamos aqui Harley Davidson e vamos depois terminar com a Triumph mas vamos ver aqui a Harley Davidson e os seus vários modelos. que tal. Eu vou me meter lá para dentro para vos mostrar os modelos que estão no interior E depois vou à parte de fora novamente para vocês verem as que estão na parte de fora É digno de se ver e aconselho-vos a avisar uma vez que estão a olhos mesmo porque vejo vale a pena Vou agora então sair para vocês verem para o outro lado Bem, vou em viagem com este ecrã tremendo vou aqui a ver o canal DC Estrela dar perfeitamente naquele ecrã para ir em grande a ver os vídeos todos do canal uma imagem tremenda essas Harley Davidson e vamos então à estreia-se este vídeo vai ficar super enorme mas acredito que vocês gostem e vejam a feira toda ao pormenor como eu estou a tentar vos mostrar e tentar que vocês percebam exatamente como é que está a feira pois está fabulosa super manchante de expositores que vale bem a pena e este ano vocês podem ter a noção perfeita de do do como está aqui a a feira está fabulosa temos ainda mais pela frente três dias para vocês poderem vir cá ver aqui a estreia eu estou a ir para o fim do pavilhão para terminar o vídeo de hoje aqui com vocês amanhã vamos colocar mais um vídeo e vamos tentar sempre aqui deixar um vídeo para vocês estes dias e a próxima semana com toda a feira eu não sei quantos vídeos é que isto vai dar mas olhem vou a receber o importante é que vocês tenham conhecimento e vejam toda a feira nestes próximos dias e tenham conhecimento de tudo que está aqui nesta feira vá lá bem por hoje ficamos ficamos aqui com a primeira parte hoje está mais calmo agora já na parte final portanto fiquem por aí comentem deixem o vosso comentário o que é que acham o que é que acharam se vieram cá o que é que acharam leiam a vossa opinião por hoje então é tudo fiquem bem fiquem seguros até ao próximo vídeo e aí e aí Obrigado.